Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar a forma mais rápida e fácil de você fazer a sua primeira venda como afiliado. Opa, aqui é o Joba e no vídeo de hoje eu vou te mostrar qual a melhor estratégia que você pode usar para fazer a sua primeira venda como afiliado de forma super rápida. E assim, isso funciona mesmo se você estiver começando agora do zero e se você fosse um completo iniciante. Então se você está cansado de não vender nada, ficar aí se frustrando, esse vídeo aqui é que vai fazer toda a diferença para você e vai te mostrar qual o melhor caminho para você começar a fazer parte do grupo dos afiliados que estão vendendo pra caramba. E é o seguinte, eu não sei se isso também acontece com você, mas quando eu estava começando eu me sentia muito perdido com a quantidade de informação que tinha distribuída por aí. Então era o tempo todo, eu ouvia uma estratégia diferente, ficava tentando tudo que nem uma barata tonta e nada funcionava, eu ficava bem frustrado com isso. Então, depois que eu estudei pra caramba, depois que eu quebrei a cara por um tempão, eu descobri que tem uma coisa assim, muito simples que funciona assim e que você basicamente só precisa de uma coisa para vender como afiliado. A única coisa que você precisa para vender como afiliado é tráfego. Mas que desgraça é essa de tráfego, Joba? Tráfego é simplesmente você conseguir atrair as pessoas para uma oferta. Mas assim, provavelmente, se você está vendo esse vídeo aqui, é porque você já deve saber isso. E aí, dentro dessa questão do tráfego aí, eu quero que você mantenha isso em mente. Para fazer vendas, você precisa de tráfego, ou seja, de pessoas vendo essa oferta. Então, dentro de tráfego, você tem duas opções que você pode fazer, que é o tráfego orgânico e o tráfego pago. Estou esperando aqui para atravessar a rua, olha os carros indo para o lado errado. Então tá, você pode usar o tráfego pago ou o tráfego orgânico. Assim, dentro do tráfego orgânico, é muito simples, é basicamente o que você tem que fazer é você criar conteúdo para atrair as pessoas e esses conteúdos você cria em sites ou blogs e você cria também com um canal no YouTube. Assim, isso é o básico mesmo. E aí, qual é o grande problema aqui? Isso é uma forma excelente de você conseguir ganhar dinheiro na internet. Inclusive, deixa eu te mostrar isso aqui. Dentro do meu aplicativo da Hotmart, vai desgraça. Aqui, o saldo dos últimos 7 dias, você pode vir aqui e filtrar. Deixa eu botar 14 dias, para não mostrar muito, né? Então, você pode ver aqui o resultado dos últimos 14 dias. E boa parte do meu resultado vem do tráfego orgânico. Mas para quem está começando, tem um problema. E qual é esse problema? É a questão do tempo que leva para isso engatar, sabe? Porque você tem que criar conteúdo e a sua audiência vai chegando aos poucos. Beleza. E aí, o problema de muita gente é justamente isso. Que eles não querem começar. Fica enrolando para começar. Porque eles não querem esperar esse tempo. Mas tem a forma de você vender muito, muito, muito mais rápido. Que é justamente utilizando o tráfego pago. E como é que funciona o tráfego pago? Tráfego pago significa que você vai pagar anúncios para atrair as pessoas para a sua oferta. E assim, acontece com muita frequência. E assim que você começa a rodar os anúncios, você já pode ter resultado nas primeiras horas. Inclusive, isso aconteceu muito, muito recentemente comigo. Quando eu subi uma campanha no Facebook Ads. Eu subi a campanha, fui dormir. Quando eu acordei, já tinha duas vendas enquanto eu estava dormindo. Isso é sensacional. Também teve outro caso muito legal de uma inscrita. Que ela fez mil reais em um dia só. E ela era iniciante. Estava só começando. E ela conseguiu ter esse resultado. Isso é muito legal também. Então tá, assim, uma das formas de tráfego pago mais utilizadas hoje em dia. É sim o Facebook Ads. Mas não é a única opção que você tem. E assim, uma coisa muito legal do Facebook Ads. É que você pode segmentar o público que você vai anunciar. Então, por exemplo, se você quer vender algum curso de como tocar violão. Você pode segmentar o seu público. Para pessoas que têm interesse em como tocar violão. Em guitarristas. Ou se você vai vender algo relacionado ao início do emagrecimento. Você pode segmentar para mulheres que curtem páginas relacionadas a isso. Ou que seguem pessoas que falam sobre dieta e emagrecimento. Enfim, você tem uma gama gigantesca de pequenas coisas que você pode ajustar. Para encontrar o seu cliente ideal. Porém, o Facebook Ads não é a única opção que você tem. Para você fazer vendas com tráfego pago. E é sério. Como eu falei, assim. O resultado vem muito rápido. Então, nada de você ficar super angustiado trabalhando semanas e semanas para não ter resultado. Eu sempre falo aqui no canal sobre tráfego orgânico. Porque é uma coisa que eu gosto bastante. É uma coisa que eu venho praticando mais ultimamente. Mas boa parte do meu resultado, principalmente no começo, veio sim de tráfego pago. E é uma coisa assim que eu parei de fazer por um tempo. E me arrependi. E estou voltando a fazer gradativamente. E como eu falei, existem sim outras oportunidades de compra de tráfego dentro desse mercado. E eu vou fazer o seguinte. Como eu estou atrasado agora para ir para a academia. Eu vou gravar um outro vídeo. Só para quem está interessado mesmo. Só para quem quer fazer o negócio e ir para frente. Eu vou gravar outro vídeo quando eu voltar para casa. Explicando quatro estratégias de compra de tráfego que você pode utilizar para fazer a sua venda. Primeiro, venda como afiliado super rápido. E depois, continuar vendendo todos os dias. Beleza? Eu vou gravar assim que eu voltar para casa. E o link já vai estar aqui na descrição. Então, clique agora aí na descrição. Se você quer saber mais sobre isso. Se você quer colocar o negócio para frente. Se inscreva no canal. É isso aí. A gente se vê já no próximo vídeo. Falou!